Esse clamor é para você, para você que é pelo Brasil, que é patriota, que ama essa pátria. Esse clamor é para você, se levantar, se posicionar, chegar à frente, venha, venha, não se deixe ficar de fora de um advento histórico dessa magnitude, não fique de fora. Oi, já passou do horário. Zero e trinta minutos. Zero hora e trinta. Então já é quatorze de novembro de dois mil e vinte e dois. Com o seu Guilherme, com o dono Edivana, não é, Cláudia? Olha isso. Vem amanhã, Cláudia, para cá. Está faltando você aqui, viu? Minha mãe também. Meus dez irmãos. Todo mundo aqui amanhã. Olha, você não concorda com ladrão no poder e você sabe que... Esquerdista não vem aqui, não. Esquerdista não vem aqui. Então mostre a sua... Mostre a sua diferença. Mostre que você faz parte dessa coloração que é de amarelo. Obrigado a vocês pelo depoimento. Salvei gente do bem. Obrigado.